maravilhoso a visão aqui é um pedacinho do céu e realmente a realização de um sonho quem é velhinho que nem eu já estou chegando lá por 50 e algum pouquinho a gente viu em perobal aqui cinema há 40 anos atrás na pracinha mas a qualidade era muito diferente da de hoje esse telão de led lindo maravilhoso e a qualidade do som mas o que tem de mais importante é a presença de vocês porque para que isso se torne uma realidade é a presença de cada um das crianças das famílias e é muito lindo ver vocês aqui hoje acompanhando então eu vou fazer uns agradecimentos e liberar os filmes né filmes nacionais de patriotas de pessoas que amam o brasil e que fazem arte e paulo gustavo que nos deixou também deixou um tesouro inestimável para toda a população brasileira cinema na praça o cinema na praça é um projeto que foi aderir